Um marinheiro morreu e dois ficaram feridos no incêndio que atingiu o porta-aviões São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. O porta-aviões está na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha do Brasil, as chamas teriam sido causadas por uma pane elétrica. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando as causas do acidente.